Fala galera, eu sou o professor Asli de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui no modelo do XP Resolve. Nós estamos com a prova do Enem 2021 já de segunda aplicação, resolvendo tudo e tirando todas as dúvidas com vocês e aqui nós temos um texto muito importante e o Enem já dá uma cara nova porque era um tipo de conteúdo que ele costumava aparecer em provas anteriores, ele deu um pouco de uma sumida e reapareceu aqui, então fique bastante atento. Nós temos apenas um texto base e esse texto fala sobre relações internacionais e você vai perceber que a grande temática aqui no final de contas é a formação do Estado. Esse tema é um tema muito importante no que o Enem diz respeito a poder Estado e política e existem diversos teóricos que discutem sobre essa temática. Mas olha o que diz a questão, o processo formativo de formação do Estado, desenrolou-os a segunda dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos, a fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa e centralizador na medida em que os príncipes tiveram de lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Veja, ele está descrevendo aqui no texto, isso aqui é história, cara. Isso aqui você, para pensar, toda aquela ideia de formação do Estado moderno, né? Eu tenho um desmembramento de um modelo feudal de sociedade e mais tarde, com a ascensão da burguesia e tudo mais, uma aproximação entre burguesia e o rei. Essa reconfiguração vai formar o que você conhece por Estado moderno, com seus teóricos e vai desembocar, por exemplo, na ideia de absolutismo e outras questões também. Aí ele continua, desse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno. Quais são? Um exército e burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. Veja, ele é muito claro no que ele diz. Estamos discutindo sobre o processo de formação do Estado moderno. Fechou? Agora olha o que ele diz no comando. A institucionalização política mencionada, no caso do Estado moderno, teve um de suas causas o êxito de alguns príncipes em fazer o quê? E aí você percebe, por exemplo, algumas alternativas como vão aparecendo. Vou até mudar a cor da canetinha aqui. Conter autoridade e lideranças carismáticas. Eu sei que essa palavra carismática vai lembrar exatamente desse personagem aqui, ó. A ideia do Max Weber. Lembra disso? Eu vou usar ele daqui a pouco e você vai perceber por quê. O líder carismático é que ele focado na figura, é uma figura individual que angaria multidões e pessoas são movidas pelo discurso e tudo mais. Só que, na verdade, não é a ideia de conter autoridade e lideranças carismáticas, no final das contas. Você tem outras instituições, como ele cita no texto. Então é falso. Respeitar a diversidade das vivências locais também não é esse êxito que está sendo discutido aqui na ideia dos príncipes, né? O texto nem toca nesse ponto. Então, consequentemente, seria falso. Restringir a influência cultural da nobreza? Muito pelo contrário. A formação do Estado moderno passa também por um estamento aqui como a nobreza, entendeu? Então é falso também. Reforçar a hegemonia social do clero também seria informação falsa, porque ele cita no começo a ideia de fragmentação, veja, porque eles tiveram que lutar contra o poder universalista do Papa. Então, reforçar essa hegemonia social do clero é o contrário. Ele está indo de encontro a esse poder clerical. O que nos resta, por exemplo, o item A, monopolizar o uso legítimo da força. E isso é uma característica fundamental do Estado moderno. E quem define essa característica? Novamente, o nosso querido Max Weber, clássico da sociologia. Ele fala que a ideia de território, a ideia, por exemplo, de um Estado de direitos codificados, mas também o monopólio legítimo da força, que pode aparecer em outras questões, em outros vestibulares, com o monopólio legítimo da violência. O Estado moderno, ele garante que só ele pode usar da força para com outros indivíduos, obviamente, uma força legitimada. Lembra? Monopólio, controle, legítimo, aquilo que é reconhecido da força. Um exemplo disso no Estado moderno contemporâneo é o próprio poder de polícia. Polícia seria o braço armado do Estado em relação à população. Então, essa seria sim a característica que teve êxito no Estado moderno. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.